Entra aí na esquerda, não, direita, agora esquerda. Segue ali na direita, cara. Da minha volta, esquerda, direita, esquerda. Da minha volta, segue reto, esquerda aí. É, direita, direita, não, mas segue reto. Esquerda, esquerda, vai pra esquerda, subindo aí e virando na direita. Aí reto, aí vira direita na primeira. Esquerda, ó, segue aí, direita, direita de novo, direita, direita. Aí você vira direita aí. Segue ali reto, aí você vira direita, esquerda. Vira direita, vira direita, vira direita. Não, 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 volta, volta, volta. Esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda. Esquerda, esquerda, direita, esquerda ali, esquerda, direita. Vai indo, vai indo. Segue reto, reto aí, ó, na direita. Direita, direita, esquerda, esquerda, não, não. Segue aí, segue aí. Direita, esquerda, direita, 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 esquerda. Esquerda ali, direita. Eu acho que ali na esquerda ali. direita, esquerda, quer dizer esquerda esquerda aí, esquerda, esquerda direita, esquerda, esquerda direita, esquerda, segue aí esquerda, direita, esquerda esquerda, volta pra trás, segue aí volta pra trás, esquerda, esquerda direita, esquerda, aí do lado vai ter uma saída pra esquerda e tu pega ela esquerda, direita, direita não, próxima não, vai, vai, vai direita, vai reto aí, esquerda, esquerda esquerda, direita, segue aí reto direita ali, virando a esquerda virando a esquerda, pra trás, esquerda, direita Buzina pra safada, buzina pra safada Tem algo de errado com o GPS